Oi amigos, que dia maravilhoso foi esse final de semana que aparecida com a presença de muitos devotos aqui visitando a casa da mãe no dia dos namorados, hoje dia dos namorados dia 13, mas ontem teve muita gente aqui na casa da mãe pedindo a bênção e saindo daqui feliz da vida com os passeios turísticos que tem aqui em Aparecida, muito lugar para ser visitado e a festa lá em Guaratinguetá está correndo solto, hoje é o último dia gente, se tiver alguém aqui em Aparecida que está vendo esse vídeo aqui hoje no dia 13 de junho, dá um pulinho lá em Guaratinguetá, curtir a festa Santo Antônio, tá um friozinho gostoso, maravilhoso aqui, beleza? Então, ó, aqueles que não é inscrito no canal, ajuda a gente aí, beleza? Inscrever no canal, tocando sininho e dando aquele like, isto é bom demais da conta, abraço, né? Não é Carlão? Vai Carlão! É lá de Minas Gerais, Carlão, lá de Cruzilha, né? Está por aqui visitando a minha casa mãe e a gente está sempre aqui mandando um abraço para todos aqueles que vêm sempre visitar a casa mãe, nos vídeos que a gente manda aí, vocês aí podem comentar e dizer o seu nome e a cidade que você está assistindo que a gente manda abraço, beleza? É... foi muito bacana, ó que maravilha que é a casa da mãe, tá linda o revestimento aqui na Alassu, né? Ali na frente a tribuna, né? A tribuna, eu tenho que chegar mais perto que eu esqueci o nome, aqui é um palanque aqui no pátio, esse ano não fala da festa do carreteiro, né? Mas todo ano tem, se for acontecer a festa do carreteiro, aqui a parecida, a gente comunica a vocês, sempre tem festa aqui do carreteiro aqui no pátio da Basílica, todo ano tinha, agora não tem mais. Com a benção da mãe a parecida, estou despedindo nosso vídeo, fica a gente aí, acesse nosso vídeo aí gente, até o próximo vídeo se Deus quiser, tchau, fui! Tchau!